A CIDADE NO BRASIL 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 o que é Mittelaенко, que nós não adianta mais o que é porque o mundo tem sido as noite e eu crio as pessoas são pessoas que estão no Egito não sei, não sei. Aku não sois que... a gente tem que trabalhar aqui, mas eu noibir e não sei só que eu mando pra ficar com a gente o que eu faço, eu acho que eu faço eu não sei se sabe que realmente não sei, não sei o que é que eu faço a minha situação? só que eu acho que isso agora Para o Jarno derrubar, para a Jarno derrubar, para a Jarno derrubar. O que é isso? 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 O que é isso?